Neste domingo ainda teremos chuva no litoral da costa leste, de moderada forte intensidade. O volume acumulado é menos expressivo. Além disso, no norte do Maranhão também teremos esse mesmo cenário, chuva fraca, isolada, sem grandes volumes. Agora, em relação às áreas mais centrais do Nordeste, como o Sertão Nordestino, Ceará, Piauí, interior da Bahia e do Maranhão, o sol aparece de maneira integral. Temperaturas devem ser elevadas até o meio da tarde, principalmente nessas regiões que recebem muita radiação. Máxima de 28 graus em Salvador, Recife e Natal e a temperatura chega na casa dos 35 graus em Teresina. Legenda Adriana Zanotto